Greve do transporte público em Porto Velho. A semana começou com os trabalhadores de braços cruzados até que a administração municipal tome uma providência definitiva sobre o serviço de táxi compartilhado. A guerra no transporte público continua. Os moradores da capital foram pegos de surpresa. Cerca de mil trabalhadores cruzaram os braços e foram para a frente da prefeitura. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Coletivo, Cita Tuperon, a manifestação é contra o serviço de táxi compartilhado. Cita Tuperon impretou uma ação judicial, um mandato de segurança contra o táxi compartilhado, que é um transporte do nosso bem ilegal. Além de ser ilegal, é uma concorrência de leal. E o prefeito, junto com o seu secretário, não estão cumprindo essa liminar. Ou seja, nós não aguentamos mais viver na incerteza de amanhã perder o nosso esporte de trabalho. E a nossa reivindicação não é nada mais nada menos do que o nosso esporte de trabalho. Está tendo alguma pressão da empresa com você? Bom, se não há passageiro para carregar, hoje são mais de 10 mil usuários que o transporte coletivo deixa de carregar. Se não há passageiro, não há por que a empresa operar. Se a empresa, se não tem empresa, não tem trabalhador. Infelizmente, hoje foram mais de 100 pais de família que perderam o seu esporte de trabalho. E nós não podemos entrar nessa decadência. Esperar a boa vontade do prefeito resolver o transporte público de Porto Velo. O advogado do sindicato voltou a falar sobre a insegurança dos trabalhadores. O que adianta ele trabalhar se daqui a um mês todo mundo vai ser demitido? Como é que... Está confirmado isso? E como que a empresa vai rodar se a cada dia ela perde mais clientes, mais passageiros? É claro. Por que você acha que vai acontecer aqui? Se não tiver passageiro, o que a empresa vai fazer? Vai demitir todos os trabalhadores. É simples. Então, o que eu vou fazer como jurídico? Ah, não. Vai lá, cumpra um aliminar, trabalhe. Se daqui a um mês, 15 dias, dois meses vão ser demitidos? Eu não posso fazer isso. Tanto a prefeitura quanto o consórcio SIM informaram em nota não estarem cientes da greve. Numa entrevista coletiva, o prefeito Hildon Chaves explicou que na última reunião, realizada na semana passada, ficou decidida a regulamentação do serviço de táxi por aplicativo, além do Uber e similares. A proposta de lei, segundo o prefeito, é para criar uma nova modalidade, a do supertaxi, que permitiria o serviço na capital, mas vedaria a captação de passageiros nos pontos de ônibus, evitando, assim, uma concorrência desleal entre taxistas e motoristas de ônibus. Nós estamos trabalhando de uma maneira para regulamentar, de uma vez por todas, a questão do transporte em porto de pé, seja o transporte coletivo de ônibus, seja o transporte por táxi, por outros veículos, etc. Essa é uma legislação inovadora que nós estamos mandando na Câmara. Não existe em nenhum outro lugar do país a figura do supertaxi. Eu tenho certeza que com a criação, com a aprovação dessa legislação, nós vamos estar realmente na vanguarda do nosso país. O que há, na verdade, são interesses da própria empresa, do consórcio SIM, em tumultuar o processo em Porto Délio. Eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês, um pedido judicial do consórcio SIM, para aumentar a passagem em R$ 6,46. Os estudos da Centran provam, por ar mais bem, que a tarifa no valor atual, que aliás é uma das mais altas do país, é suficiente para remunerar o prestador do serviço, é suficiente para remunerar o prestador do serviço, com pagamento de todos os impostos e todas as obrigações. E o Dom Chá visitou várias irregularidades que estariam sendo cometidas pela empresa, entre elas a qualidade do serviço oferecido. O que está por trás disso, o grande plano de fundo, é a licitação definitiva do transporte coletivo, que está sendo construída há mais de oito meses pela CETAM, pela Superintendência Municipal de Licitações, pelo gabinete do prefeito. É uma licitação que, a última que foi feita faz muitos anos, e é uma licitação que tem condições de atrair empresas de porte de todo o país para participar desse processo licitatório. É isso que estão tentando sabotar. Não querem, não querem que a licitação ocorra. Mas, contra tudo e contra todos, nós vamos licitar de uma vez por todas o transporte coletivo na nossa capital. E agora, à tarde, a situação continuou sendo discutida, dessa vez entre motoristas de táxi, de ônibus, vereadores e o prefeito de Porto Velho. Foram horas de negociações e nenhuma solução. Os taxistas não abrem mão do acordo que garantiu o trabalho do táxi compartilhado. E os motoristas de ônibus só aceitam voltar a trabalhar se a prefeitura impedir o que eles chamam de concorrência desleal. Diante do impasse, a prefeitura conseguiu na justiça uma decisão favorável para garantir, pelo menos, o transporte da população amanhã. O que nós temos de relevante nesse momento é que a presidência do Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a ilegalidade da paralisação e determinou o retorno imediato de, no mínimo, 80% dos ônibus nos períodos de pico, que compreendem das 6 às 8 da manhã e das 12 às 14, das 14 às 15, das 16 às 18 horas. E no restante do período, no mínimo, 50% rodando. Então, por hora, e essa decisão fixa uma multa diária em caso de descumprimento de R$ 100 mil e mais R$ 10 mil por ônibus que não estiver rodando em desacordo. Mas a greve vai continuar, então? Não, nós temos essa decisão que reestabelece 80% do funcionamento da paralisação. Se isso, eventualmente, não estiver atendendo a população, nós poderemos entrar com outra medida, com outro pedido, para que o magistrado reveja a sua decisão no sentido de ampliar o número de carros em circulação, de veículos, de ônibus em circulação. Sem acordo, o impasse deve continuar. E para garantir o cumprimento da lei, a Secretaria de Trânsito vai ajudar na fiscalização. Conforme nota enviada à imprensa nesta manhã de segunda, o consórcio, sim, declara que foi surpreendido pela paralisação do transporte coletivo e, reconhecendo a essencialidade do serviço, manifesta ser totalmente contrário ao movimento. Tanto que tomou as medidas judiciais cabíveis, requerendo o fim do movimento ante a insistência do sindicato da categoria em manter a paralisação. Com esta medida, espero o consórcio, sim, que seja determinado o imediato retorno do serviço. Importante salientar que quem direciona o valor do reajuste tarifário é a tabela do GEPOT, a qual prevê que no mês de janeiro o valor ideal para a tarifa, levando em consideração a realidade do transporte na capital, seria de R$ 6,46. Portanto, os números apresentados são a base técnica necessária, sendo que, no entanto, na expectativa de receber as devidas contrapartidas e incentivos, nos anos anteriores, a empresa aceitou reajustes inferiores ao necessário, esperando pela concessão de benefícios fiscais e de recebimento dos subsídios necessários para as gratuidades. Vale ressaltar que, se houvessem tais incentivos e subsídios, há exemplo das demais capitais do país que promovem o que necessário é para a qualidade e sustentabilidade do transporte coletivo e a devida estruturação da malha viária e da infraestrutura necessária por parte da administração pública. A situação atual não estaria ocorrendo, visto que, como aqui demonstra e sempre comprovou o consórcio, sim, sempre cumpriu com todos os compromissos assumidos. Quem assina é a diretoria do consórcio, sim. Bom, agora a gente tem que traduzir um pouco isso em miúdos. Bom, pelo que eu tenho sentido aí, junto à opinião pública, prefeitura de um lado, consórcio sim de outro, funcionários das empresas de transporte coletivo, táxi, lotação, olha, está muito difícil de escolher quem é que está gozando de simpatia junto à população. É bom que se diga, e isso aqui a gente viu em vários depoimentos, de certa forma, o táxi compartilhado até que conseguiu agradar muita gente. Só que a dúvida permanece, até que ponto esse táxi compartilhado é legal? Até que ponto o táxi compartilhado pode apanhar passageiros nas linhas de ônibus e nas paradas de ônibus? Bom, a própria justiça, através de uma decisão monocrática de um juiz, já disse que não pode. Bom, mas mesmo assim, o juiz determinou que a prefeitura fizesse a fiscalização, os motoristas de ônibus e cobrador dizem que o prefeito não tá fazendo a devida fiscalização, enfim, e aí vira essa lambança toda. O que eu posso depreender daqui é o seguinte, pelo que eu ando conversando por aí, e pelo que a gente ouviu do prefeito. Prefeito e consórcio sim estão em franca rota de colisão. Eu tenho a impressão que depois do que disse aí o prefeito, é muito difícil haver um novo entendimento entre ele e o consórcio sim. O consórcio sim já disse, eu já disse hoje no programa Papo de Redação, que a tendência do consórcio sim é deixar o sistema. O consórcio sim acha que não quer mais continuar frente ao sistema, porque acha que não tá, que é cobrado pela municipalidade, mas a municipalidade não faz a sua parte. Porque também há uma série de deveres da prefeitura a serem cumpridos, e segundo o consórcio sim, isso também não vem acontecendo. Isso sobra pra quem? O pobre do usuário. Então, esperamos que chegue um acordo. Se vai continuar ou sim, se vai entrar outro, a licitação vem aí, segundo o prefeito, o prefeito usa um termo pesado, sabotagem, não sei, daqui a pouco ele vai ter que explicar exatamente, porque ele fala exatamente dessa palavra sabotagem do consórcio sim. E há quem diga também que esse super táxi, que tá dizendo aí o prefeito, não vai encontrar respaldo na legislação, porque se sabe que o transporte coletivo só pode ser realizado por empresas de transporte coletivo, por empresas de ônibus, e não por táxis. Táxi não pode fazer lotação. Enfim, há uma série de situações aí que vão ser discutidas e analisadas nas próximas horas, nos próximos dias. Agora, o que não pode é a população ficar à mercê da própria sorte. Eu faria até um apelo daqui, de quem tá de fora disso tudo, aliás, nem sei se tem autoridade pra fazer esse apelo, mas como a gente fala sempre aqui, em nome da população, que volte todo mundo a trabalhar, continuem todos discutindo muito, essas questões todas têm sido discutidas, mas todo mundo trabalhando. A população não pode ficar à mercê da própria sorte. Até porque todo esse sistema só existe porque existe o usuário, porque existe a população. Se todo mundo amanhã resolver comprar um carro, uma moto, acabou. Não tem mais ninguém andando de ônibus, de táxi, de moto táxi, de nada. Eles são a razão da existência. A população é a razão, o usuário é a razão da existência do sistema de transporte. Seja ele coletivo, seja ele de táxi, de moto, mototáxi. E a gente não vê ali, de ninguém, a efetiva preocupação com o usuário do transporte coletivo. A gente não vê. E é isso o que tá faltando.